Em breve, documentos secretos a respeito da Binance serão revelados pelo governo norte-americano e isso pode trazer sérias consequências para o mercado das criptomoedas dependendo do que tiver nesses documentos. Então já se inscreva nesse canal e ative o sino das notificações para ficar por dentro não só dessa história, mas de tudo que acontece no mercado cripto. Deixe um like nesse vídeo, isso ajuda demais. E se você ainda não está fazendo dinheiro no mercado cripto, Ah, está em baixa. Ah, porque está em alta. Ah, porque está lateralizado. Conversa. Dá sempre para você fazer dinheiro tanto na alta quanto na baixa. Eu desenvolvi um treinamento que te ajuda com isso. É o primeiro link aqui na descrição e o preço está super acessível. Não tem desculpa mais para você não fazer dinheiro nesse mercado. Tanto com renda passiva quanto com trade. Treinamento completo aqui. Preço acessível. Agora vamos conversar a respeito disso que aconteceu. Sabemos que a SEC, que é equivalente a CVM aqui no Brasil, que seria a Comissão de Valores Mobiliários, ela que está aí seguindo na direção de cuidar de tudo que se fala a respeito de criptomoedas e ela tem considerado muitas das principais criptomoedas como valor mobiliário. Ou seja, então as empresas no contexto geral que trabalham com essas determinadas criptomoedas deveriam ter pedido um certo tipo de autorização. Porém, a postura que a SEC teve foi no sentido de que não tem prazo para nada, para ninguém e todo mundo que já está negociando criptomoedas já está cometendo crime. Ela saiu processando Coinbase, Binance, Paxos, Ripple e várias outras empresas do nicho cripto. Porém, o processo da Binance é o mais sério e é o mais assustador. Porque foram um conjunto de 13 acusações. Nenhuma no sentido, ah, a Binance roubou algum cliente, a Binance prejudicou algum cliente, a Binance, de alguma forma, fez algum cliente ser lesado. Não nesse sentido, mas no sentido de não se adequar às suas normas. E, é claro, sempre vai ter gente que vai estar insatisfeito com a Binance, afinal é uma empresa grande pra caramba, não tem como ela agradar todo mundo. Se você for entrar no reclame aqui, se você for ver, sempre vai ter gente que teve algum desafeto em relação a Binance, mas isso é em relação a todas as empresas. Quanto maior a empresa, maior o número de reclamações. Mas a Binance, em tese, está dentro aí da média das corretoras de criptomoedas e é a maior do mundo. Então, todas as acusações foram nesse sentido de não estar adequada a certas regulamentações. Mas, de primeira, a primeira paulada que ela levou foi a proibição do BUSD, que era a stablecoin que a Binance fez junto com a empresa Paxos. Então, é o dólar da Binance, mais ou menos isso, a representação de dólar da Binance. E a Binance já largou de mão mesmo, falou assim, ah, gente, vamos converter aí tudo pra FDUSD. Se você tem BUSD na Binance, uma hora você vai ter que converter pra alguma outra stablecoin. A própria Binance está fazendo uma conversão gratuita pra FDUSD. Só que agora, houve uma reviravolta nesse caso que impressionou o mercado como um todo. Até então, a SEC fez as acusações contra a Binance no processo, porém, ela apresentou as provas, aliás, ela apresentou os argumentos, porém, não apresentou a totalidade das provas. Ela falou, ó, ela está incorrendo, ela está oferecendo valores imobiliários. E que valor imobiliário que é esse? Ah, é moeda tal e tal e tal que eu chamei de valor imobiliário. Ah, a Binance está fazendo tal coisa, isso pode prejudicar os clientes se acontecer tal coisa. E, no fim das contas, muito do que ela falou não estava comprovado. Só que daí, houve uma reviravolta no caso, e agora, os documentos estão para ser revelados em até sete dias. E, com isso, dependendo do teor desses documentos, dependendo do peso do que estiver escrito ali, pode ser que a Binance venha ou cair em descrédito, ou, de fato, ter um up muito grande. Porque, se for um monte de groselha, um monte de baboseira, também a gente sabe que isso daí não vai ter influência nenhuma. Só o que está chamando a atenção de muitas pessoas, e é o que você tem que ficar atento, é que a Binance, é que a SEC, na verdade, ela solicitou aí uma reestruturação desses documentos. Ela falou assim, não, peraí, eu vou redigir algumas coisas, vou preparar novamente alguns documentos, eu não vou revelar como eu tenho. Eu vou revelar de uma certa forma aí para vocês. Então, isso gerou muita desconfiança. Peraí, você tem as provas ou não tem? Como que você acusa, você mete processo, se você não está preparada para apresentar a prova daquilo que você falou. Então, de primeiro momento, se a gente vê que essa acusação vai demonstrar que a Binance realizou alguma ação ilícita fora do espectro de apenas regulamentação, mas há o que venha prejudicar, então a gente pode ter, sim, uma queda em relação ao BNB e uma queda no mercado cripto como um todo. Porém, presta muita atenção nisso. Existe uma diferença muito clara entre Binance US e Binance Internacional. Qual que opera no Brasil? Binance Internacional. Qual que opera no mundo todo? Binance Internacional, com exceção dos Estados Unidos, que é a Binance US. Existem até planos para a Binance fazer certas regiões aí, mais Binances regionais, porém, ainda assim, não existe uma conexão, um elo extremamente indestrutível ou muito robusto entre a Binance US e a Binance Internacional. Tanto é que eles têm CEOs diferentes, são empresas diferentes, o volume que é negociado lá é diferente do volume aqui, só que a Binance lá nos Estados Unidos está passando por sérias dificuldades, porque os bancos, até certo ponto, decidiram que iam parar de atender a Binance, e daí ela teve que parar de trabalhar com dólar, né? Então, assim, mesma coisa, uma corretora hoje que não trabalha com reais aqui no Brasil pode até conseguir algum volume, mas, no geral, é difícil pra caramba ir pra frente. Então, você imagina, o norte-americano, ele vai comprar, vai pôr dólar na Coinbase, comprar Bitcoin na Coinbase, pra então passar pra Binance, pra lá na Binance fazer operação, ele não vai fazer isso. Quem vai querer fazer isso? É só quem já está com dinheiro lá mesmo, que vai continuar operando. Então, a gente viu saída de diretor, saída de executivo, a gente viu demissões acontecendo lá na corretora Binance US, e existe uma probabilidade, mesmo que ínfima, mas ela existe, da Binance sair dos Estados Unidos. A gente já viu outras corretoras saindo de lá, a gente já viu corretoras saindo do Canadá também, de vários outros lugares. Então, isso, quando for, quando vier a público, se é que vier, porque ainda existe a possibilidade da Binance recorrer, essas informações não virem a público, existe N possibilidades. mas caso essas informações venham a público, e com isso, venham alguns pontos que sejam extremamente negativos para o mercado como um todo, a gente pode ver uma nova queda do mercado, do Bitcoin, do mercado das criptomoedas, e principalmente do BNB, que é a principal moeda da Binance. E agora, agora, que é o mais importante, e aí, o que a gente faz com isso? O que a gente faz em relação ao BNB, a moeda da Binance? Aí é que está. Se isso acabar se revertendo, e, de fato, as informações lá forem um monte de groselha, simplesmente o mercado vai continuar como está, a gente não vai ter uma alta por conta disso, tá? Muito provavelmente não. Agora, se as informações ali apresentadas forem muito ruins, forem, assim, terríveis, a gente pode ver uma queda do BNB. Então, você que está operando com cripto, eu sei que nem todo mundo utiliza estratégia com stop. Então, esse é o momento, cara, ó, você está operando comprado, coloca o stop, fica esperto, e, se possível, diversifica o seu capital, porque algo pode vir aí. Eu sei que muita gente não, ah não, mas stop loss no mercado cripto não faz sentido. Eu já penso que não, eu penso que a gente já tem que trabalhar com stop, pelo menos 99% dos casos, um ou outro que talvez a gente não use stop, mas, prepara aí, porque se tiver uma queda, você não toma essa queda toda. E se essa queda realmente vier, o que a gente faz? O que eu vou fazer? Eu vou ser bem sincero. Saindo desse negócio, e as criptos caírem, eu vou aproveitar para fazer compra. Eu vou me posicionar. Tá? A gente sabe aí que, eu já fiz análise técnica para você, já mostrei que a gente tem suporte lá nos 22 mil, o suporte dos 20 mil. Cara, abaixo de 20 mil, eu, tá? Não posso falar o que você tem que fazer, mas eu, Marcos, Bitcoin abaixo dos 20 mil, eu vou comprar tudo que eu puder em Bitcoin, cara. Tudo que der para comprar em Bitcoin, eu vou comprar, porque abaixo dos 20 mil, é uma oportunidade, muito, mas, muito grande. espero eu estar preparado caso essa oportunidade caia aí no meu colo. E você, o que acha a respeito disso? Coloca aí nos comentários. Até mais.